Eu fico aqui pensando no que aconteceu No fundo essa verdade não me convenceu Queria tanto ter você aqui comigo Me deu uma vontade de chorar, chorei Mas por te amar demais eu já te perdoei Não faz assim de novo meu amor que eu brigo Quem ama pra valer sente saudade Eu só me preocupei porque é tarde Se você soubesse o quanto eu morro de ciúme Quando você sai com esse teu perfume Dá uma vontade de prender você Sempre tem alguém querendo ser teu namorado Nem por um segundo eu saio do teu lado Eu tenho tanto medo amor de te perder Não faz assim comigo não Se você soubesse o quanto eu morro de ciúme Quando você sai com esse teu perfume Dá uma vontade de prender você Sempre tem alguém querendo ser teu namorado Nem por um segundo eu saio do teu lado Eu tenho tanto medo amor de te perder Vamos no ai 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 Quem ama sente saudade Eu fico aqui pensando no que aconteceu No fundo essa verdade não me convenceu Queria tanto ter você aqui comigo Aqui do meu ladinho amor Me deu uma vontade de chorar, chorei Mas por te amar demais eu já te perdoei Não faz assim de novo meu amor que eu brigo Quem ama pra valer sente saudade Eu só me preocupei porque é tarde Se você soubesse o quanto eu morro de ciúme Quando você sai com esse teu perfume Dá uma vontade de prender você Sempre tem alguém querendo ser teu namorado Sempre tem alguém querendo ser teu namorado Nem por um segundo eu saio do teu lado Eu tenho tanto medo amor de te perder Se você soubesse o quanto eu morro de ciúme Quando você sai com esse teu perfume Dá uma vontade de prender você Sempre tem alguém querendo ser teu namorado Sempre tem alguém querendo ser teu namorado Nem por um segundo eu saio do teu lado Eu tenho tanto medo amor de te perder Vamos no ai 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 comigo, vem vem! Ai 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 Vem Ai 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 Senti saudade Senti saudade Valeu! 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 Valeu!